Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, vamos dar início então aqui a uma nova série, como eu tinha dito no final do Mock Rators, que ia começar uma série nova. Prisões, ok, create new world, vamos ver o que acontece, nós temos aqui no nosso mundo perdido, eu estou usando aqui dois mods galera, estou usando o Better Dungeons e o Water Shadows, que é esse mod da água, que deixa a água transparente, e o Better Dungeons foi o mod que eu vi no canal do Leon, do Coisa de Nerd, e achei esse mod muito, muito bacana, e resolvi experimentar, ele acrescenta vários dungeons e coisas do gênero, castelos, muitas coisas mesmo, e nós vamos começar, opa, eu já estou vendo ali embaixo, aí eu estou usando uma textura também, estou usando a textura Spax, que é uma textura, eu pessoalmente gosto bastante dela, eu já estou vendo ali um vulcão galera, um vulcão com bastante lava, e vocês dizem, claro Venom, se é vulcão, é óbvio que tem lava, bom galera, eu vou fazer aqui, aquilo que nós fazemos sempre quando começamos um jogo de Minecraft, eu acho que é muito aborrecido vocês estarem vendo isso, eu vou pegar uns recursos primários, e quando eu estiver com tudo aqui de pedra, e coisas do gênero, eu volto, ok, vou matar essas ovelhinhas, que eu já posso fazer minha cama, eu acho que já posso voltar daqui, até porque eu estou recolhendo pedra, e vou fazer a nossa picareta de pedra, e a nossa espadinha de pedra, de momento, eu só voltei aqui para vocês verem, o efeito que dá, dessa textura Spax, é muito bacana, e queria lembrar o pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do mod, do Better Dungeon, que eu achei muito bacana, vai estar o link também do canal do Leão, do Coisa de Nerd, porque foi através dele que eu conheci esse mod, e eu acho que o cara merece levar os créditos, deixa eu fazer aqui uma picareta de, vou fazer duas picaretazinhas de ferro, de ferro não, eu não quero mais essas, picaretas de madeira, uma pá, eu sei que eu peguei a picareta de volta, eu sei, vou fazer duas pazinhas, e faço aqui, ok, duas espadinhas também, para a gente, pronto, vamos matar essas ovelhas malditas, para a gente ter lã, galera, e a gente já vai começar a investigar o nosso mundo, hum, eu acho que esse mundo é muito interessante, quem conhece o mod, sabe que esse mod é muito bacana, e eu vou querer a opinião, olha lá, uma avestruz, deixa eu matar essa cabra, cabra não, ovelha, ah, não fiz um, como que é o nome, não fiz uma, ai, fugiu minha palavra, um machado, vou fazer um machado aqui rapidinho, beleza, dois machados, né, o pessoal pergunta como que eu faço para as minhas ferramentas virem com um clique só, para a minha caixa, é só apertar o shift, o shift está apertado, e aperta nela, ó, e ela vai direto, simples assim, vamos dar uma explorada aqui, galera, já temos uma espadinha na mão, já podemos fazer uma caminha, em qualquer lugar, e vamos ver o que tem de novo aqui nesse mundo, ai, 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 opa, clay, tem aqui clay, já vou catar aqui um pouquinho de clay, porque é, a nossa casa sempre tem que ter um pouquinho de clay, eu, 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 pelo menos adoro casas com clay, galera, acho que dá um ambiente muito bonito, muito bacana mesmo, ai, 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 vou morrer afogado, sobe, sobe, Venom, ah, é, a minha pasta.minecraft, galera, está instalado com Better Dungeons, mas não está instalado com essa, com esse mod da água, por quê? Eu se pergunto, por quê, Venom? Porque tem muita gente que tem muito PC bom ai, mas também tem muita, muita galera, olha aqui uma avestruz, dá para me pegar ela? Vou me esticar? O que ele dropa? Vou matar avestruz, morre avestruz! Hum, dropa carne de frango. Continuando o raciocínio, tem muita galera ai que tem PC muito bom, altas máquinas, mas também tem muita gente que tem um PC que não é assim tão bom, galera, E por isso, eu não quero prejudicar ninguém, eu coloquei, é, apenas instalado o Better Dungeon na minha pasta.minecraft, depois quem quiser instalar esse mod da água, instala, porque esse mod da água é um mod muito pesado, e aqui já tem diamante e eu fiquei todo contente, haha, vamos pegar esse diamante, vamos pegar ferro, e vamos pegar carvão, por que eu quero carvão? Carvão é para as tochas, olha, tem aqui um diamante, galera, deixa eu pegar primeiro o carvão, faço já aqui uma fornalha, já faço uma picareta de ferro, olha o ouro, haha, me gusta esse mod, muito bom, hum, esse, eu sei que todo começo não tem muita aventura, mas vai ter, haha, é só ter um pouquinho de paciência, a gente tem que pegar também os recursos, e a aventura não começa assim de uma hora para outra, e é bom também que fica um vídeo com tamanho razoável, do jeito que vocês gostam, um vídeo, hum, grandinho, por assim dizer, haha, beleza, eu acho que a gente já tem carvão que chegue, para fazer, para assar o nosso ferro, o que vocês acham dessa textura, galera? Boa? Ruim? Assim e assim? Eu, pessoalmente, gosto, e quero a opinião de vocês também, se bem que agora eu achei muito cedo, porque vocês ainda não viram, quem não conhece, não viram muita coisa do mod, quero a opinião de vocês, se vocês querem que eu continue com esse mod, olha a árvore começou a pegar fogo, por causa da lava, ou querem que eu faça uma série com outro tipo de mod, se quiserem que eu faça com outro mod, me recomendem aqui, por favor, escrevam aqui nos comentários, um mod que vocês recomendam que eu faça uma série, uma série de aventura e survival, bom galera, eu vou recolher aqui os materiais principais que eu quero, eu tenho aqui muitos diamantes, não sei se eu pego aquele lápis lazul, não serve para nada, mas vou pegar o diamante e vou pegar os ferros todos e o carvão, ok? Bom, já coloquei aqui o meu ferrinho a derreter, vou fazer agora um orc, não vou nada, eu ia fazer um baú, mas eu não tenho recurso suficiente para fazer um baú, então o que eu vou fazer? Vou cortar a árvore, mas está de noite, será que eu posso fazer uma cama? Exato, vou fazer aqui uma caminha rápida, uma caminha marota, beleza, onde é que eu posso colocar a cama? Vou colocar a cama aqui no cantinho, olha, eu estava fazendo aqui um buraquinho, tem aqui netherrack galera, deixa eu só mostrar aqui antes de dormir, deixa eu só mostrar para vocês a paisagem que está ali, aqui, bonita, olha para isso, eu vou vir até aqui para cima, os mobs eu não estou a vê-los, eu acho que os mobs normais agora só ficam dentro das dungeons, das prisões, nós vamos investigar as prisões, mas sério, só esse cenário aqui, nossa, espetacular, eu gosto, vamos dormir para pegar uma, pegar madeira, eu já nem consigo correr, estou com fome, eu tenho que achar alguma coisa também para comer, vamos dormir, boa noite, olha ali duas madeirinhas, é minha, é minha, é minha, é minha, bom dia, flores do dia, vamos pegar, deixa eu cozinhar aqui minha, opa, o ferro já derreteu, deixa eu cozinhar aqui meu franguinho, para mim comer ele, vamos a caça, madeira e animais que nos dê comida, uma vaquinha, um porco, nossa, só aparece ovelha no mistério desse mundo, quando eu quero ovelha, não aparece, quando eu não quero, só aparece ovelha, malditas ovelhas, mal posso ver esses movimentos, bom, já pelo menos já marcamos ali nossa casinha, dentro do, ai, do vulcão, vamos só pegar aqui uma madeirinha, para a gente fazer nosso baú, que não tem baú, e é preciso pegar, vou pegar um baúzinho para guardar nossas coisas, porque tem ali muito, muito item raro, ouro, diamante, ferro, lápis lazuli, bem que lápis lazuli, é naquela né, não é grande coisa, vamos dar um investigado por aqui, eu não quero me afastar muito, eu não quero me perder, eu já nem consigo correr, ai, bom, eu vou dar uma rodada por aqui, vou ver se encontra alguma coisa para a gente comer, nossa, cadê os bichos malditos, as vacas, anda aqui vaquinha, mimim, vaca, também a gente está em um deserto, né, eu vou tentar me afastar do deserto, e vim mais para a floresta, para ver se aparece aqui alguma coisa, até que enfim, encontrei aqui uma família de porquinhos, estou mesmo atrás das nossas, da nossa, do nosso vulcão, vamos botar aqui uns porquinhos para a gente cozinhar, galera, morre porquinho, dá aqui carninha, beleza, nossa, tem tantos porquinhos, e tem ali umas construções, galera, mas antes de ir naquelas construções, eu vou lá em casa comer, olha a minha barra de fome, como é que está ficando, nunca tive tanta fome assim, ai, vem cá, vem cá, minha barriga está roncando, beleza, vou matar porquinho, ui, já estou levando dano, estou levando dano, ai, 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 volta para casa, vendo, ui, não vai dar tempo de voltar para casa, galera, vou ter que comer cru mesmo, ai, vou ter que comer cru, come cru, come cru, vendo, beleza, mais um, beleza, beleza, só para não levar dano, eu vou matar os outros porquinhos, mas depois eu vou voltar para casa para cozinhar eles, para recuperar mais a minha vida, eu não consigo correr, ai, me dá carninha, seus porquinhos malditos, vem cá, vem cá que eu sou o lobo mau, vou comer o porquinho, bacon, bacon, meu, que eu preciso de bacon, ai, eu não sou vegetariano, ai, tem aqui um baconzinho, é meu, é meu, eu não sou vegetariano, eu sou carnívoro, eu gosto muito de carne, eu não como peixe para comer carne, vem cá, vem cá, bom, se esse aqui não der nada, dois, beleza, vamos lá cozinhar nossa carne e a gente vai vir aqui, galera, olha, tem aqui duas dungeons, ou coisa do gênero, isso aqui parece uma prisão e aquilo lá parece um castelo com teto azul, hum, muito bacana, esse mod, quando eu, eu achei ele muito interessante, pelo fato de acrescentar vários tipos de dungeon ao Minecraft, e tipo, eu não vou falar não, vocês vão ver quando eu chegar lá naquela, na prisão, como que os esqueletos vão estar vestidos, ui, eu estava me sentindo, Deus, andando aqui em cima da água, sem ouvir o barulho, ai, está ali, a nossa casinha está para ali, beleza, vamos lá colocar o porquinho para assar, eu estou ouvindo o zumbi, eu ouvi o zumbi, ouvi, ó, estou escutando, vamos colocar o nosso porquinho para assar, fazemos o nosso baú, deixamos lá nossas coisas boas, se bem que eu estou com a vontade de pegar esses diamantes para fazer uma espada, pelo menos uma espadinha de diamante para a gente, galera, porque eu sei que o sistema lá é tenso, é bruto, o sistema é bruto ali, olha, lulas, lulinhas, lulinha verde, é da textura, galera, a lula está verde, mas é por causa da textura, beleza, matei uma lulinha, tanto diamante eu com a vontade de pegar e não posso pegar, porque não fiz ainda minha picareta de ferro, mas vou fazer agora, olha, um diamante na porta da minha casa, quem é que tem diamante na porta da casa, ai, sobe aí, beleza, primeiro de tudo, vamos assar nosso porquinho, beleza, e agora, por último, vamos fazer o nosso, o nosso, é, baú, vou fazer um só, de um momento, para colocar aqui do lado, porque eu só fiz um buraquinho, não, eu vou aumentar isso aqui, fazer só um baú é sacanagem, um baú só não dá para nada, deixa eu aumentar nossa casinha, porque a nossa casinha, a gente merece coisa melhor que isso, se bem que isso aqui é um abrigo provisório, eu não quero morar aqui, vocês viram aquele castelo com teto azul, lá vai ser a nossa casa, galera, eu vou dominar aquele castelo, vou fazer mais um baú aqui, só mais um, rapidinho, beleza, vamos dominar, vamos expulsar os mobs de lá, e aquele castelo vai ser nosso, deixa eu ver o que eu posso guardar aqui, pedra, que eu tenho bastante, isso aqui também, não, isso aqui não, isso aqui vai para lá, tu também pode ir, beleza, vamos pegar aqui a nossa carninha, quer dizer, eu, ah, beleza, vamos fazer só uma picareta rapidamente, rápido, de ferro, ai, fiz tantos esticos, não era preciso, acabei com a minha madeira, ô Veno, tu pá, tu é uma máquina, op, duas picaretazinhas, beleza, eu não vou fazer mais picaretas, de picaretas, não, vou fazer uma pá, duas pás, eu tenho muito recurso, e o ferro é que é muito fácil de se encontrar, fácil, extremamente fácil, para você, que eu e todo mundo cantar junto, não canto, não canto mais, não canto, parei, só vou pegar aqui meus diamantes para fazer uma espadinha, ai, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer, ai, não, Veno, deixa eu ser burro, como é que eu vou fazer aqui, ah, a carne já está aqui, não sei o que eu vou fazer ali no coiso, vamos comer uma carninha de porra, mais uma, pronto, agora vamos pegar os diamantes, galera, vamos fazer uma espadinha, e vamos começar a aventura a partir de agora, beleza, está aqui um diamantezinho, hum, diamonds aqui, beleza, cadê o outro, está ali, será que não aparece mobs fora das dungeons, esquisito, porque, opa, 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 deixa eu tapar isso aqui, que eu não quero cair ali embaixo, ah, queria me enganar, é meu, é meu, é meu, é meu, nossa, nunca foi tão fácil pegar diamante e ouro, eu vou pegar ouro também, porque eu vou fazer uma armadurazinha em ouro para mim, antes de ir lá, naquele castelo, nossa, eu estou odiando para caramba, eu vou escalar esse vulcão, galera, vocês devem estar morrendo de curiosidade para saber o que tem lá em cima do vulcão, e eu também estou com muita curiosidade para ver como que é o vulcão lá por cima, vamos escalando, eu estou deixando os ferros para trás, porque ferro tornou-se uma coisa relativamente vulgar, ai, ai, nossa senhora, quase que a gente queima o nariz, como eu estava dizendo, ferro se tornou uma coisa relativamente vulgar, eu só vou agora atrás de diamante, diamante e ouro, porque eu quero fazer uma armadurinha de ouro para mim, ou então eu pego ferro também para fazer uma armadura de ferro, porque ela dura mais do que a de ouro, a armadura de ouro, ela dura muito pouco tempo, olha lá, pula azul, Opa, diamante, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, não tem ninguém aqui, mas pronto, eu disputo diamante comigo mesmo, beleza, a gente está cada vez mais alto, e cada vez mais difícil de subir, eu cansei de fazer isso, vou subir de uma forma, daquela forma mais fácil que tem, do preguiçoso, vamos subir de forma preguiçosa, galera, exato, não é excusado, a gente está subindo, tim-tim por tim-tim, a gente pode ir assim facilmente, ai, 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 nossa, ainda falta tanto, diamante, diamante, eu vi diamante, não, vi lápis lazuli, vamos quebrar aqui esse ferrinho, também, se a gente tiver a oportunidade de subir, A gente sobe pra não gastar nossas pedras Aqui tá relativamente fácil de quebrar Não custa nada E acho que isso vai valer Só pela paisagem mesmo Deixa eu fazer aqui uma ponte Exato Parte aqui Ué, tem aqui Eu ia dizer que tinha aqui uma caverna Pronto, eu vou subir direto por aqui agora Eu quero ver o que tem em cima do vulcão Vulcão maldito Cheguei Conquistei o Monte Everest Por falar em Monte Everest Vocês conhecem o falecido Mozart Catão Olha O Mozart Catão foi o primeiro Brasileiro a escalar o Monte Everest E eu estudei Com a mãe dele em história A dona Zezé Era professora de história E o Mozart Catão, ele era professor de educação física Ele foi professor da minha irmã E a mãe dele foi meu professor Tia Zezé Muito, muito gente boa Dona Zezé E muita saudade que eu tenho dela E pronto Pra quem não sabe O primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest Foi o Mozart Catão Aí tomara que Eu vou Eu sei que vou me ferrar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Beleza Vou pegar esse diamante Porque eu sou guloso Vamos apreciar o que tem lá embaixo Nada Só tem lava, galera E eu tava querendo entrar aqui dentro Esses vulcões São só mesmo bons pra quê? Pra dar itens pra gente, galera Tirando isso Não tem nada especial O vulcão Vamos dar uma apreciada aqui na paisagem Pra gente ver os outros vulcões que tem aqui Porque aqui tem tipo Um arquipélago de vulcões Tô me sentindo no Havaí Muito bom Eu já não lembro pra onde que é Aquelas dungeons Eu acho que é pra aqui Que eu tinha vindo pela areia Os porquinhos estavam ali Eu acho Bom A maneira mais fácil de eu descobrir isso É voltando pra casa Porque lá de casa Eu consigo saber onde a gente tava Bom Deixa eu voltar pra casa então Correndo muito rapidamente Rápido Parecendo o The Flash Será que eu consigo acertar a água? Eu vou tentar dar um pulão dentro da água Ai, 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 ai Eu vou me ferrar, galera Eu não vou pular dentro da água, não Eu vou vir pra aqui primeiro Eu não quero Não gosto de terra Ai Eu tô com vontade de pular lá embaixo Mas ao mesmo tempo Eu tô com tanto medo Mas eu vou pular Eu vou pular, galera 3, 2, 1 Seja o que Deus quiser Geronimo morri Ai, parou de pular Não pulo mais Maldito Quase que eu morro E detalhe Eu não sei onde tá a minha casa Não, agora eu morri Deixa eu escalar isso aqui de novo Meu Deus Tá de noite Eu vou colocar aqui umas tostas Vocês devem tá Deve tá complicado pra vocês verem aqui Não sei Se bem que eu tenho esse brilho no máximo Na hora da edição também Eu tento colocar mais Mais luz Bom Beleza Eu vou pular dentro da água A nossa casa tá pra aquele lado, galera Será que é pra aquele lado ali? Olha, eu tô vendo uma coisa lá embaixo Hum Depois a gente investiga De certeza que não deve ser nesse episódio Porque não deve dar tempo Esse episódio vai ficar gigantesco Porque nós ainda vamos Investigar O que que tem dentro daquele castelo Daquela prisão Aquilo parece uma stronghold Ou coisa do gênero Já tá ficando de dia Nós passamos a noite toda Tentando escalar esse vulcão maldito Mal posso ver seus movimentos Seu vulcão ruim Bom Vambora Eu acho que é por aqui A nossa cabaninha Tá por aqui Beleza Tamo pertinho de casa Vamos fazer então aqui Uma espadinha de ouro Pronto Agora Agora sim Agora Eu tô contente Vamos derreter o nosso ferro Oito ferrinhos Hum Já não é mal Vamos guardar Ouro Isso aqui Hum Eu vou fazer uns sticks Tu também vai pra lá Tu também Tu também Tu Não Se tu fica Que eu vou comer Essa terra também não quero E nem a plantinha Os sticks Eu não preciso dos sticks todos Vou fazer assim Vou fazer a tocha E os que sobrar Eu guardo Pronto Deixa eu guardar os sticks Vou levar isso Esse aqui fica em primeiro E vou levar a picareta Que tá muito desgastada Levo isso aqui também Pronto Vamos assim galera Ai Peguei a picareta fora Maldito Eu queria ir com armadura Eu vou fazer Pelo menos um chapéu Galera Pra mim Porque ir pra lá Eu sei que vai ser Uma coisa muito perigosa Pelo menos eu tenho Um chapéuzinho Não Vou fazer uma camisa Ai falta um Droga Vou fazer um chapéu então Ai Ok Pronto Olha Um chapéu de couro É uma máscara Beleza De couro não De ferro Vocês devem ter me corrigido Seus malditos Eu falo isso Mas é carinhosamente Galera Eu acho que muita gente entende Bom Vamos lá então Agora Ver o que tem Dentro daquilo Já vou aqui Preparado com a minha espadinha Poderosa Não tem ainda Encantamento Mas eu vou tentar Fazer uma espada Encantada Temos que dar Volta nisso A volta por aqui Mais rápida É por aqui Por dentro da água Já estamos a chegar Na nossa primeira Stronghold Vamos ver o que tem ali Vamos tentar dominar Isso aqui pra gente Pra ter um pouquinho De ação Nesse primeiro episódio Que eu acho que já Tá ficando gigantesco Mas também Eu vou matar os porquinhos Eu tenho que ter comida Galera Agora com a espada Diamante É muito rapidamente Rápido E aqui Aqui é o paraíso Dos porquinhos Já repararam Aqui tá sempre Cheio de porco Vem cá porquinhos Vem cá porquinhos Vem cá porquinhos Que os porquinhos magro Não tão comendo Muito bem a ração não Nossa senhora Ih Como é que a gente Entra por aqui Nossa Que castelo bacana Olha tem essa Vamos dar uma volta Por aqui Pra gente ver isso Galera Eu tô muito curioso Tô mesmo Muito muito curioso Quero ver isso tudo Nossa Que construção bacana Ei Ai Já tem aqui Um bicho ruim Eu acho que ele me viu Galera Eu acho que ele Ah é uma caveira É uma caveira com Sai daqui caveira É uma caveira com armadura Galera E ela vai perdendo armadura Conforme vai levando dano Sai daqui sua caveira Ruim Esqueleto Hum Beleza Já matamos um galera Tem ali um arqueiro Com roupa Ai Mas tem um arqueiro E tem ali também Um cara com armadura de ferro Que eu tô vendo Ai Vou me esconder do arqueiro Vou me esconder do arqueiro Ai O esqueleto tá com Olha Tem um olho vermelho Parece um ciclope Vamos matar eles Galera Ai Maldito Se teletransportou Ou o que Foi muito rápido Que bacana Eles vão perdendo armadura Primeiro Me gusta Hum Interessante Muito bom Esse castelo Eu não vou invadir Esse castelo agora Esse castelo Eu vou invadir Olha o lobinho É meu É meu É meu Ai Lobinho Por favor Se transforma Com apenas um osso Meu Se transforma Lobinho Vem cá trovão Trovão Oh trovão Trovão Eu vou dar primeiro carne pra ele Não ele não quer Eu vou comer carne Pera aí Vou comer carne Vou dar carne crua Não Toma essa carne aqui então Não Ai trovão Yes Boa trovão Por isso eu gosto de ti Trovão Vamos invadir essa stronghold aqui Exato Vamos invadir essa stronghold Já tem ali um arqueiro Ui A flecha dele é diferente Calma trovão Calma trovão Tu vai morrer no primeiro episódio Trovão Maldito Que eu já sei Opa Desceu Desceu Tá ferrado Trovão te come Trovão Vamos matar esse maldito Ai Estão pulando a cerca Eles estão pulando a cerca Galera Trovão Trata de um Mata um pelo menos Maldito Ai Eu vou morrer Ai Eu vou morrer Não trovão Tu entra na minha frente Então eu te mato Ai Sai 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 Morre Beleza Dropou ferro É meu É meu Tudo meu Meu e do de teu Trovão Tá bem É teu também Nossa Muito bom Eu vou invadir isso aqui Eu vou quebrar o muro dos caras Eu sou ruim mesmo Eu sou ruim Agora descobri que eu sou ruim Quebrar o muro dos caras Isso não se faz É pecado Olha Vamos entrar aqui Trovão Fica aí sentadinho Que eu não quero que tu morras Se eu morrer Não tem importância Mas tu Eu não quero que morras Tá bem Eu vou até fechar Não vou fechar não Depois eu não consigo fugir Ai por que eu tô com a pá na mão Vem um zumbi Eu bato nele com a pá Ai meu Deus Opa Devagarinho Pode ter arqueiros aqui Oh maldito Ia Critical 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 Morre Morre maldito Morre Espadada na cabeça Ui tem ali algum com armadura de diamante Sai daqui Sai daqui que eu vou morrer Eu vou morrer Morri Maldito Voltei na minha casinha Galera Eu acho que esse episódio Fica por aqui E eu quero saber a opinião de vocês Se vocês querem Que eu continue com esse mod Se vocês quiserem Por favor Me apoiem Favoritando o vídeo Pra eu ter um feedback De vocês Ou se não Recomendem Um outro mod Se vocês não quiserem Que eu continue Conheço Recomendem um mod Melhor então Mas eu acho que esse mod Aqui é muito bacana Lembrando Que aqui na descrição Do vídeo Vai tá A minha pasta Ponto Minecraft Com esse mod instalado Vai tá também O link Pro canal Do Leon Do Coisa de Nerd Porque foi lá Que eu vi Esse mod E o cara Merece os créditos É um canal Muito bacana Galera Que faz vídeo Eu acho que Todo mundo aqui Deve conhecer o Leon O cara tem muitos inscritos E tem um conteúdo Muito bacana E passem por lá Galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Se gostaram Por favor Clique em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Galera Que isso vai ajudar Muito, muito, muito Mesmo E eu agradeço Se vocês puderem Favoritar É muito bom Galera Um grande abraço Pra todos vocês Obrigado por assistirem Fiquem bem